A ponte do rio Itapacurá, responsável por conectar a vicinal transpimental à rodovia transamazônica, desempenha um papel importante na região de Taituba. No entanto, sua condição atual é preocupante, pois a ponte encontra-se em situações precárias com sua estrutura comprometida, o que representa um grande risco para a segurança dos usuários. A ponte é essencial para o acesso aos serviços de saúde, educação e transporte dos moradores, e sua interdição pode causar grandes transtornos para a população local. O Giro TV é um oferecimento de drogarias alvorada, rema, refrigeração, atacadão dos pisos e telespires agropecuária, com três lojas na região, em Itaituba, Rurópolis e Trairão. O vereador Nen, do distrito de Meritituba, visitou o local e documentou a situação alarmante em vídeos. Vamos resolver essa situação aí, para que a população da Estrada do Pimental, mais uma vez, não fique isolada. Já venho cobrando aí há bastante tempo e até agora ainda não fui atendido. Espero que a população aqui da Estrada do Pimental seja atendida aí, ó. É toda, a ponte é toda, pode, ó. O cupim nem o cupim não quer mais, ó. Situação está desse jeito. Fica a dica, prefeito, e vamos trabalhar. Zé Adalto, que é fazendeiro e morador da Estrada do Pimental, destaca os riscos decorrentes da ponte e pede providências ao poder público. E não deixe acontecer uma tragédia, caiu um carro com o aluno, né? Com o aluno, a ponte é grande, é 60 metros, 60 a 80 metros. E o rio forte, se cair o carro lá, carregando a luna, é difícil escapar alguém, porque o rio tem uma correnteza muito forte, entendeu? Então, peço para o prefeito que olhe com carinho a situação nossa. O vereador Lê já veio aqui olhar, sabe do risco, né? Está tentando conversar para ver se consegue essa ponte. É isso aí. O presidente da comunidade, Ivan, também expressa sua preocupação com a situação e espera que sejam tomadas ações imediatas para garantir a segurança dos usuários da ponte. Contamos com seu apoio aqui na construção dessa ponte, até porque não podemos ficar isolados nessa comunidade. Todos sabem que essa vicinal trans-pimental é uma das vicinales mais movimentadas do município. Sabemos também da profundidade daquele rio ali, a correnteza, como o nosso amigo Zé Adalto falou, é muito forte. Com certeza, se vier a ter um desastre ali, é com vítima fatal. Então, vamos evitar esse problema para poder prevenir antes que o mal aconteça. A cobrança está aí, se chegar a acontecer alguma coisa, não foi falta de aviso. E nem por falta de dinheiro para fazer, que sabemos que dinheiro a prefeitura tem demais.